Parece que foi ontem, mas já faz um ano que a nova Serra da Tamoios foi inaugurada, entrou em operação. Além disso, houve um grande investimento, mais de 600 câmeras inteligentes, tecnologia e iluminação, comunicação. Os resultados já aparecem. Só no número de acidentes foi registrada uma redução de 35% na Tamoios. Demorou uma eternidade. A primeira vez que eu discuti da Tamoios, a primeira vez que eu discuti da Tamoios, já vou colocar o Vigando Schneider já para fazer um caldo, deixa eu contar uma história aqui. O Mário Covas era governador, faz tempo, hein? Eu já era repórter e eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista com ele discutindo sobre a duplicação da Tamoios, que eu falei assim, e aí, vai colocar os presídios em Potim, Tremembé, os presídios novos para duplicar Tamoios? Quem falou isso de serra, rapaz? E o Covas era barraqueiro, saudoso Mário Covas, seu governador de São Paulo, baita governador. Isso ainda século XX. Antes de 2000, né? Então faz tempo para chuchu. E aí agora, a obra da Tamoios está pronta, mas o contorno ainda não, né? Contorno eu acho que vou ter que fazer uns 10 anos, daqui a pouco eu estou aposentando e não está pronto ainda. Mas olha, um ano da nova pista da Tamoios, redução de acidentes, a gente falou com o Vigando Schneider, que é um dos coordenadores lá, e a gente tem detalhes. Pois não? O balanço é muito favorável, né? Se compararmos não só o ano todo, que houve grande redução de acidentes, cerca de 35% de redução de acidentes nesse mesmo trecho, comparando um ano com o outro. Mas o grande ganho é, você tem iluminação nas duas serras, você tem diversos equipamentos de segurança e o balanço é, a Operação Verão não gerou com os gestionamentos, que era uma coisa que a gente tinha muito antes por conta de falta de pista para trânsito. A gente tinha que adaptar o suficiente para que ninguém ficasse tolido do direito de chegar ao litoral ou de sair dele, principalmente no final de ano, que é muito complicado. E esse ano a gente não viu isso. Hoje, você tem condição de traçar planos em conjunto com outros órgãos para que esse trânsito sofra o menor impacto possível para poder se deslocar. Vigando Schneider, coordenador de operações, gerente de operações da Datamuyos, um grande parceiro, parabéns aí a toda a equipe que trabalha. A notícia é boa, o resultado é positivo e a gente faz questão de mostrar aqui também no Vale Gente.